Aqui, e mexe lá dentro. Não, mas aí se abrir aí vai sair cocô. Cocô é pelo cu, dizem lá. Não, mas o cocô passa por aí, né, cara? Você acha que cocô vai dar boca pro cu? É, ele tem uma torneira que desce, uma mangueira assim, ó. Caralho, mano. E faz a fotossíntese, tá ligado? A comida. E faz a fotossíntese, tá ligado? Eu fiz um drill com sabotagem, papai. Isso é um nome que você falar e não vai me impressionar, porra. Ah, fiz um drill com guimê, fiz com sabotagem, drill, porra. Quinze anos atrás, a voz dele. E ficou bom, é? Pica. Ah, mas você nem rima no drill. Pica. Pô, você quer falar com o driller? Você quer falar com o driller, mano. Como você não rima no drill, parceiro? Antes de vocês fazerem, já fazerem. É que eu faço os bagulho três anos antes e depois é... Ai, é o show, cara. Pô, mas você chegou a fazer até no Netflix, né? Ah, lógico, vai sair. Vai sair, né, papai? Fazer um drill lá. Drill na Netflix. Eu fiz um... Vai lançar um clipe na Netflix. Aí, o Másca falou, prometeu, hein, que vai me colocar na Netflix, hein? Eu te prometi, porra. Não, prometeu, cara. Não, prometeu. Prometeu, não. Eu te prometi, porra. Eu te prometi, porra. Legenda Adriana Zanotto